A Associação do Senhor Jesus é uma obra de Deus, que nasceu pequena e com sua ajuda tornou-se um grande centro de produção. Sua missão é educar, informar e, principalmente, evangelizar através da revista, a internet e a televisão. Essas forças unidas fazem dessa obra uma grande rede de comunicação. Por isso, foi criada uma nova marca, a Rede Século XXI, uma marca que nasceu para fazer mais para você e com você. A partir de agora, o mesmo conteúdo inspirado que toca corações, alimenta e transforma vidas, atingirá muito mais pessoas. É a Rede Século XXI fazendo mais com você.